E dá like! Essa era da like, por favor. Fala galera, hoje eu vou estar ensinando vocês a capturar o Cub2 e evoluir para a Bertic no Pokémon Black 2 e White 2. Lembrando que o Cub2 só aparece no inverno, então se você não estiver nessa estação, você vai ter que salvar o jogo, sair e ir lá nas configurações do celular ou do PC e mudar para o mês de dezembro. Então é só reiniciar o jogo e entrar e sair de uma casinha, que vai mudar automaticamente para o inverno. E aí E aí Depois você vai ter que ir para a cidade de São Paulo. E depois para a rota 7 e nas graminhas você pode encontrar o Cub2. E aí 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 Depois de capturar o Cub2 você vai ter que treinar até o nível 37 que ele vai evoluir para Bertic. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.